Fala, tubers! Tudo bem com vocês? Hoje tem mais um vídeo de entrevistas que rola vocês, querendo ou não, né? E antes de começar, se você tá aqui assistindo, não se esquece de se inscrever pra dar uma força pro canal, beleza? E a minha entrevistada de hoje, ela é amada por muitos e odiada por vários também. Ela fala o que pensa e não se importa com o que os outros pensam. Hoje eu estou de frente com o Filipe Powers! Oi, Filipe Powers! Oi, tubers! E aí, Filipe, como você tá? De boa? Eu tô bem. Eu só queria fazer uma correção. Então, não é que eu não penso nos outros, é os outros que não pensam. Tô vendo que a coisa vai ser pesada hoje. A primeira pergunta que eu acho que realmente me salta os olhos, como você consegue ser irmã do Guilherme? Ai, é bizarro, né? É que ele não tem nada a ver com a família. É, ovelha negra da família. Exatamente. É por isso que ele e meu pai vivem brigando. Ele tira o meu pai do sério. Mas você não acha que às vezes ele pode estar, sei lá, querendo ser ele mesmo e... Não, não. O Guilherme é tudo, menos ele mesmo. Ele é filho de rico e quer ser pobre. Tem os melhores carros e quer andar de bicicleta. Pode crer. Mas eu vim aqui pra falar de mim, né, Luca? Não, tá certo, tá certo. Ah, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer pra você. Como que foi criar o jogo do The Maint? Jogo do The Maint, 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 Maint. Você ouviu? Eu amo essa música. É, eu ouvi. Foi inspirada no jogo do Contente, da Poliana, não foi? Mas eu não tenho nada contra a Poliana, muito menos contra o jogo dela. Ela só acha que se todo mundo ficar feliz, tudo sai bem. Não é estranho? E você não acha que é assim? Não. Ela é pior do que o Guilherme nesse sentido. Qual sentido? De achar que sabe a resposta pra tudo. O Guilherme acha que é nos livros e a Poliana acha que é nesse jogo do tipo. Hum, entendi. E pra você, aonde que estão então as respostas da vida? Que pergunta profunda. Eu acho que é uma coisa pessoal, sabe? Tem pessoas que nasceram pra brilhar, tipo eu, e tem pessoas que nasceram pra ser mais apagadinhas. Não, verdade. Cada um tem uma opinião. Mas agora eu vou falar de uma coisa que tá todo mundo comentando. Você tá preparada? Luca, eu sou um livro aberto. Eu não tenho medo de nada. Tá bom. Você gosta do João, é? Do João? Quem? Claro que não. Da onde você tirou isso? É, o comentário que tá rolando por aí. Isso não é tipo de comentário. Isso daí tá mais pra fofoca, tá? E não. Isso é mentira. Hum, é a intriga da oposição, então. Mas é claro. Beleza, então. Mas tem algum recado que você quer deixar pra galera? Tenho, sim. Se eu descobrir quem é que tá querendo acabar com a minha reputação, eu vou fazer pior do que eu faço com a Letícia. É, beleza, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em curtir. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se você quiser mais de frente com o Luca, com pessoas como o Filipe Pessoa, se inscreve e não esquece o sininho pra receber todas as notificações. Pode crer? Fui. Eu sei, Filipe. Pode falar. Várias pessoas já falaram pra mim do João. Claro que não. Ele não faz o meu tipo. Eu gosto dos populares. Admito. Você é igual seu irmão. Fala, 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 é tudo baboseiro. Não, ele faz parte dos bizarros. Aí, nada a ver. Sei bem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.